Música Secretário, existe uma cooperativa que hoje é responsável por uma boa parte de funcionários da administração municipal Aí eu queria saber, as pessoas que trabalham, prestam serviço ao município pela sua cooperativa tem direito a férias, tem direito a décimo terceiro tem direito a tudo que qualquer trabalhador de carteira assinada e assina a carteira tem direito? Então, vou fazer uma explicação mais ampla A prefeita Moema, quando entrou, nós tínhamos praticamente zerado os serviços de saúde no município Você lembra, os moradores do município lembram que os postos de saúde foram fechados não tinha nenhum posto de saúde aberto Então, a prefeita teve que reabrir em seis meses novos postos de saúde treze postos de saúde Esse posto de saúde precisa de porteiro, precisa de merendê, de limpeza, precisa de recepcionista então teve que contratar novas pessoas Os municípios na Bahia, eles têm tradicionalmente contratado as pessoas através de um contrato um contrato que se chama contrato temporário Esse contrato, essa tipologia de contrato, ela vem sendo considerada um contrato precário do ponto de vista jurídico Então, nossa busca é de regularizar também essa tipologia de contrato Para resolver fazer um concurso público, tem um conjunto de decisões que é preciso se analisar No entanto, o serviço precisa ser posto à disposição da população E aí a gente recorre a contratos temporários, que é um contrato precário ou contrato terceirizado, que a gente pode fazer isso Então, para iniciar um processo de regularização desses contratos que são precários a gente começou um processo de licitação Nessas licitações, ganham a empresa que tiver menor preço que ofertar a melhor proposta de preço para o município O ano passado, a gente iniciou esse processo para que a gente regularize esses contratos precarizados E ganharam três CNPJs, três empresas privadas Duas delas cooperativas e uma empresa comum Que todo mundo conhece como empresa tradicional Dessas cooperativas, dois deles são cooperativas As cooperativas, o pré-requisito exigido pela prefeitura é que pague sim Garanta sim o décimo terceiro e garanta sim o repouso remunerado, que são as férias Décimo terceiro e férias? Meu Deus, recebe mesmo? E por que algumas pessoas por aí, elas ardeam que não? Quem tem boca diz o que quer, né? Efetivamente, na hora que chegar o momento do trabalhador ter o seu décimo terceiro vai ter o seu décimo terceiro Com certeza vai ter o seu décimo terceiro E vai ter também o seu repouso remunerado Vai ter suas férias E vai ter o seu décimo terceiro